Nós manifestamos o apoio dos governadores do Nordeste, a presidenta Dilma, esse momento de crise política que o país atravessa, a nossa crença que é fundamental haver racionalidade no trato dos temas, que as instituições democráticas continuem a funcionar em uma posição clara de todos os governadores pela manutenção das regras do Estado Democrático e Direito, preservação das regras do jogo, da institucionalidade, garantia, portanto, das condições institucionais para que o país saia da crise econômica. Além disso, nós apresentamos uma pauta administrativa voltada essencialmente para a garantia dos investimentos, sobretudo aqueles investimentos já contratados, aquelas obras já em andamento no âmbito do PAC, do Minha Casa Minha Vida, aquelas atinentes ao enfrentamento da seca, da estiagem, e nós colhemos da presidenta uma compreensão muito elevada em relação a esses pleitos, a compreensão de que o ajuste fiscal é necessário, mas ele não pode implicar numa paralisação da atividade econômica, de modo que comprometa o nível de emprego e as políticas sociais.